Olá, o tema de hoje então é a continuação da semana passada, houve bastante interesse então dos ouvintes em relação a compra e venda de veículos usados, vamos falar agora um pouco sobre as garantias, principalmente a garantia legal por força do contrato. Mesmo com a formalização de contratos, digamos, particulares, no caso de compra e venda entre pessoas físicas, o veículo usado também está sujeito a garantia legal, que essa garantia é de 90 dias. Neste caso, mesmo que não existe documento por escrito, é vedado ao fornecedor, ou seja, ao vendedor, fugir da responsabilidade específica ou oferecida pela garantia. Esta prevista no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o prazo para reclamar de defeitos aparentes, ou de fácil constatação, é de 90 dias, a contar do recebimento do veículo. Isso é importante esclarecer. No caso de vícios ocultos, o prazo inicia-se da data da constatação do vício. Ou seja, enquanto eu não descobri que apareceu aquele vício no veículo, eu ainda posso então, alegar, então, o vício oculto. E o meu prazo passa a contar a partir dessa data. Então, no caso de veículo usado, ele é vendido no estado que se encontra, mas isso não quer dizer que os defeitos ocultos, aqueles que não são de fácil constatação, estejam fora da garantia legal. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 18, ele responsabiliza o fornecedor pelo vício de qualidade, que torne o produto inadequado ou lhe diminua o valor. Por isso, a vistoria de um profissional qualificado, como dito na semana passada, é fundamental e necessária para dar segurança ao comprador e também ao vendedor. Por que não? O artigo 18 do CDC, então, ele fala, então, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do veículo, a restituição imediata, então, da quantia paga e também, ou a sua escolha, como dito, o abatimento proporcional do preço. Uma coisa interessante, boa parte dos processos que tramitam na justiça é em decorrência da falta de cuidado das partes no momento da formalização do negócio. Então, a pressa nem sempre ajuda nessa hora. Então, a dica é sempre fazer um contrato escrito, com identificação das partes e do produto, além do preço e condições de pagamento. Esse documento, então, ele vai definir as obrigações, tanto do comprador como do vendedor. Alguns requisitos também devem ser observados, quando da contratação, ou seja, quanto da formalização do contrato. Dentre eles, deve-se atentar para os princípios da função social do contrato, que são eles. O princípio da boa-fé e a própria função social. Esses previstos, então, no artigo 421 e 422, também do Código Civil, no caso. Importante lembrar que o contratante, ao fazer, então, formalizar esse contrato, ele deve tomar todas as cautelas na ocasião da compra do veículo, como citado, por exemplo, a intervenção do mecânico de sua confiança. Caso não o fizer, ele deve assumir consequências de seu agir, e assim, não pode alegar suposto vício oculto. Isso é importante esclarecer. Isso porque se espera, e é natural, um desgaste, como dito, natural das peças e componentes do motor do veículo. Justamente porque se trata de um veículo usado. Nesse sentido, então, é farta a jurisprudência, as decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse tema. Então, observem atentamente as condições do veículo para formalização do negócio. Até a próxima oportunidade.